Olá pessoal, eu sou a professora Luciane e em conjunto com o professor João Paulo da AFA vamos apresentar uma palestra sobre mandalas, curvas clássicas e visualização com R. A palavra mandala, ela significa círculo, é uma palavra em sânscrito, considerada um símbolo de cura e espiritualidade. E as curvas clássicas, elas fazem parte da história da matemática, tendo sido estudada por renomados matemáticos como Messene, Bernoulli, Fermin, entre outros. Estas curvas serão objetos de estudo, nós temos aqui o cardioide, a leminiscata, dentre outros. Estas curvas, elas podem ser construídas ou esboçadas através de uma tabela com os valores de x e y, que dependem de um certo parâmetro em comum. Nós vamos aprender a programar estas curvas, utilizar processos de rotação e contração até obter a mandala. Esses processos entre as curvas e a mandala, ele vai ser construído por método de uma programação iterativa que vai contemplar essas rotações, essas contrações sucessivas e mudanças de parâmetros. Tudo isso programado através da linguagem R, todos os códigos serão disponibilizados para você, de forma que você poderá reproduzir, replicar, manipular e construir novas mandalas. Então, se você se interessou por construir mandalas, você não pode perder essa palestra. E ao final eu tenho um presente para você. A gente se vê lá no SER. Até lá!